A Noruega tem particularidades tanto em relação a sua cultura, em relação a sua topografia, em relação a seu cenário, que são impressionantes. Nós focaríamos durante o inverno nos pontos principais, nos três pontos principais, que seria a aurora boreal, região dos fiores e a capital óssea. Agora, no verão, nós concentramos nos fiores, quedas d'água, sol da meia-noite, como os pontos altos. Temos também museus, com arte famosa, como o Grito, encontra-se em Oslo. E temos o parque, que esse parque, sim, é uma coisa fantástica, que é o Centro de Atuações de Ósceles. Nós tivemos o capricho de uma escultora, de passar a vida esculpindo figuras humanas, desde o seu nascimento até a sua morte. E esse parque, ele é focado só em esculturas da vida humana. Então, ele representa todas as fases da vida. A Noruega é muito conhecida pelo seu bacalhau. Como ir para a Noruega e não comer bacalhau? Outra coisa interessante é quando nós falamos na hotelaria de Oslo e na hotelaria do resto da Noruega. Nós pensamos em hotelaria de luxo sempre comparando com os outros padrões que nós temos, essas lá em Londres, Paris, Nova Iorque. O luxo deles é completamente diferente devido à cultura. O luxo deles está no conforto, no bom tratamento e no servir bem. Por que recomendamos a Noruega como um destino a ser oferecido aos passageiros das agências de viagem? Porque a Noruega vai trazer experiência única. É uma experiência onde um bom planejamento da viagem pode fazer com que os passageiros voltem com um sorriso, de orelha a orelha, e chegaram para o agente e falam assim, nossa, que sugestão maravilhosa que você me deu. Eu não imaginava ter essa experiência e não sabia quão rico eram as características do país. A Noruega realmente é uma experiência impressionante. A Noruega realmente é uma experiência impressionante.